Empreender sempre foi um desafio para quem pretendia abrir o próprio negócio. A burocracia era o principal inimigo. Registrar o CNPJ e dar início às atividades poderia levar até 80 dias. Essa realidade mudou. E hoje, em apenas quatro horas, já está legalizado e com cadastro de pessoa jurídica apto. Essa evolução já reflete em números. A capital catarinense ocupa o segundo lugar em cidade mais empreendedora do Brasil. Ficou atrás apenas de São Paulo. Somente no ano passado foram 24 mil novas empresas registradas na capital catarinense. Com esses números que começam a aparecer e acabam colocando Floripa e até Santa Catarina em destaque no cenário nacional de abertura de negócio, isso faz com que a responsabilidade também aumente. A gente tem hoje 95% das empresas de Santa Catarina são micro e pequenas empresas. São empreendedores que estão começando, empreendedores que têm o seu pequeno negócio. Já em Florianópolis, hoje, a gente tem aí, no ano 2022, uma abertura de 24 mil empresas. A Débora é uma jovem empreendedora. Ela estudou o mercado, analisou possibilidades e visualizou um nicho ainda pouco explorado. A empresa em que é sócia vai atender clínicas médicas e odontológicas. Com software inteligente, quer garantir aos clientes os valores de pagamentos parcelados em cartão de crédito para aquisição de insumos. Uma inovação para o setor que assegura ainda mais fluxo na economia local. O que parece simples, já consumiu mais de um ano da empresária. E tem motivo. A gente busca, vai muito atrás da dor do cliente para tentar resolver ela. E sempre com inovação, tecnologia e atrás de novos movimentos de tecnologia. A conquista do segundo lugar nesse ranking de empreendedorismo brasileiro, atrelado ao título de cidade mais inovadora e voltada para a tecnologia do país, exige de Florianópolis cada vez mais. São números satisfatórios, números importantes, mas que nos deixam um alerta, deixa sempre antenados, que a gente precisa melhorar ainda mais a gestão dessas empresas. Porque não é só abrir, é manter essa empresa e se tornar ela eficiente no mercado. E Santa Catarina pode se orgulhar no campo dos negócios. Além da capital, outras duas cidades também se destacam nesse ranking. Joinville ficou em sétimo lugar e Blumenau conquistou o oitavo lugar.